Olá amigos passarinheiros, apresentar mais um pouco do nosso trabalho para vocês aí, da placa Spérola. As novas placas de identificação para pássaro, para manejo e para verificação do Ibama. Qual a finalidade dessa placa aqui? Essa placa, se caso o Ibama for na sua casa fazer uma vistoria dos seus pássaros, ele terá que pegar os pássaros na mão para verificar o anel, verificar as medidas. Aqui nessa placa você já pode estar colocando todos os dados. Então assim que ele for ver o seu pássaro, ele só vai vir aqui, conferir o nome, número de Ibama, CTF, data de nascimento, nome do proprietário. Ele vai pegar a listagem, conferir, bater os dados, beleza pessoal. Não será necessário pegar o pássaro na mão. Outra finalidade dessa placa aqui é para manejo do criador. Ele vai estar anotando aqui a data de nascimento, os dados do pássaro, para ele ter um controle do manejo da sua criação. E assim não se perder no meio também. Beleza pessoal? Agora uma novidade dessa placa aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora, é que é o seguinte, essa placa aqui é totalmente à prova d'água. Ela não é feita de papel, ela é feita de vinil. A parte traseira aqui, totalmente perecer. Então é um material durável, um material de alta resistência. Está aqui pessoal, vou mostrar para vocês um pouco. Está aí um copo d'água, isso aqui é uma placa. Você pode estar colocando ela na água. Beleza? O pássaro vai estar tomando um banho. De repente aí bate uma água, alguma coisa aí na gaiola, na hora de lavar o fundo, alguma coisa. Molhou a placa, você não vai estragar a placa, você não vai perder o produto. Está aqui ó, ó. Inteiramente limpa, sem problema nenhum. Molhou a placa pessoal? É só enxugar ela, passar um paninho aqui ó. Não irá desbotar, é um material de alta qualidade. Para estar adquirindo aí o nosso produto, você pode estar me chamando no PV aí. Pode estar chamando eu pelo WhatsApp também. Para lojista fazemos personalizadas. Você pode estar colocando aqui ó, está o logo do Ibama. Você pode estar colocando no centro aqui o nome da sua loja, o símbolo da sua loja, o logotipo da sua loja. Eu vou estar colocando para vocês aí. Interessado aí, pode chamar, falar comigo. Meu nome é Cláudio. Obrigado pela atenção de todos aí.